Hello, kids! It's me, teacher Thais, and today we are going to continue our STEM books, ok? So, open your STEM books on page 10B. 10B, yes. I will give you a list of materials. Eu vou dar uma list pra vocês com alguns materials que vocês may or may not, né, podem ou não podem usar, não precisam usar, to build a trap, pra gente construir uma trap, ok? Já vou falar pra vocês esses materials. Depois que vocês derem uma good look, uma boa olhada nesses materials, vocês vão choose some, vocês vão escolher alguns, yes? E daí na page 10B, vocês vão responder as seguintes, the following questions, as seguintes questões, students. What materials will you use to make your trap? Explain why. Vocês vão escrever quais materials vocês, you're gonna use, vocês vão usar to build your trap. E why? Por que que vocês vão usar esses materials? E na number 8, pick one material you didn't choose. Vocês vão escolher one material que vocês não vão usar. E vocês vão dizer why you're not gonna use that material. Por que vocês não vão usar este material, ok? Então, na number 7, quais vocês vão use e why. E na number 8, one que vocês, you're not gonna use e why, ok? Então, vamos lá pra nossa list of materials. Baked potato halves, banana, sugar, or water mixture, smooth-sided plastic cups, blocks of wood, rocks, pieces of cloth, sticks, test tubes, poster board, nylon stocking material, medium gauge wire, tape, string, plastic bottles and jars. Ok? So, this is the list that you're gonna use. Não precisa usar tudo. Algumas coisas podem ser adapted com o que vocês têm em casa, ok? Então, não se esqueçam de escolherem esses materials e também dizer why you chose them and why you didn't, ok? Vocês não precisam providenciar esses materials today, yes? Mas, aqueles, hoje vocês só vão escolher eles e contar pra teacher why you chose, por que que você escolheu, e um que vocês didn't choose, ok? This is our activity today, students. Kisses and bye-bye!